Obrigado pelos versos que da sua boca saiu Os anjos bateram palmas e a porta do céu abriu Os anjos bateram palmas e a porta do céu abriu Os anjos bateram palmas e a porta do céu Já me fez um pedido pra cantar para o casal A cantar para o casal A cantar para o casal Obrigado meu amigo Os anjos bateram palmas e a porta do céu abriu Os anjos bateram palmas e a porta do céu abriu Os anjos bateram palmas e a porta do céu abriu Os anjos bateram palmas e a porta do céu abriu Os anjos bateram palmas e a porta do céu abriu Os anjos bateram palmas e a porta do céu abriu Música Música Abriu nossa bandeira Feito da sua oração Deus e Padre, Deus me ajude, Seu grandioso coração. Deus e Padre, Deus me ajude, Seu grandioso coração. Deus e Padre, Deus me ajude, Seu grandioso coração.